Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está chegando pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e comentar. Isso tudo é muito importante para alavancar ainda mais esse conteúdo. Nós estamos no mês de outubro, minha gente. Mês e Nossa Padroeira, dia 12, nós, o povo católico, vamos homenagear e honrar Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E eu quero me preparar junto com você para este momento tão singelo e especial. Por isso que eu preparei um breve momento de oração para estes próximos nove dias. Quero muito que você participe também deste momento de fé e devoção. Aproveite e deixe aqui os seus comentários e também todas as suas intenções. E nós vamos começar neste primeiro dia invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E neste primeiro dia de nossa novena, nós vamos colocar como intenção principal uma oração por todo o nosso país, nosso Brasil, esse complexo maravilhoso, a união de povos, raças, religiões, estados, municípios, cidades, culturas. Como não louvar e bem dizer a Deus por ter esse país, por termos nascido nesse nosso chão brasileiro. Por isso que no primeiro dia de nossa novena, nós vamos rezar pelo nosso país, para que Deus o abençoe, para que seja realmente um Brasil cristão, onde todos os filhos, essa pátria amada, possam louvar e bem dizer a Deus e alegrar o coração por ter nascido nesse chão brasileiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por todos nós, em especial por todo o povo brasileiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Vamos nos preparando cada vez mais. E amanhã a gente se encontra para o nosso segundo momento, o segundo dia, dessa preparação da festa de Nossa Padroeira. Deus abençoe.